Olá meus amores este é o dia a dia da Dama do Blink e como prometido para esta semana vamos ter receita de uma receita muito simples vamos aprender a fazer smoothie vamos à obra Olá a todos bem-vindos ao dia a dia da Dama do Blink nós somos Jardim Twin Girls eu sou a Índia e eu sou a Flores e hoje ensinamos como fazer o smoothie de maçã eu pensei que fosse eu que fosse mostrar essa receita mas afinal não vão ser as Flores a fazer smoothie aqui no dia a dia da Dama do Blink muito fácil sim então vão deixar um like e também se inscrever no canal da nossa mãe não está aqui vamos precisar mas primeiro é preciso lavar as mãos a maçã e tudo sim e nós temos aqui sorvete uma maçã como óbvio três copos leite e um um batedor sim e de uma faca e uma colher para sorvete para sim e vamos começar ok e me damos cortar a maçã pode cortar Índia sim sim e como é que já nos fizeram isso vamos ver de novo e vamos começar ok e me damos cortar a maçã pode cortar Índia sim sim e já está e já cortamos muito bom muito bom essas meninas estão a surpreender um smoothie muito bem feito e nutritivo olhem leite e maçã sim senhora vamos continuar a ver agora vamos abrir o batedor sim o batedor e vamos para que as maçãs as maçãs as fatias de maçã e não esqueça de lavar as mãos senão as maçãs vão ficar sujas por causa da Covid-19 Vigamos nos proteger, não é? Sim, é isso. Agora vamos pôr todas as maçãs, o leite, o sorvete e blendados. Ok, vamos lá pôr isto. Já está. Agora pusemos o leite. Agora vamos pôr o sorvete de bandilha que aí nós pusemos. Vamos pôr aqui uma colher, acho, de sorvete. Vamos pôr mais outra. Fizemos duas, então já está. Agora vamos pôr ali. Agora vamos ter de fechar. Vamos pôr o quê? O leitador. Blend, blend, lidificador. Sim, temos de fechar bem para nós despejarmos o conforto. Sim, agora vamos ligar a máquina. Sim, mas vamos organizar isso que nós desarmamos e vamos voltar agora mesmo. Agora organizamos tudo e vamos ligar o lidificador. Nós estamos bem pôr. Vamos bater. Quando estiver pronto, vamos chamar. Já tiramos. Aqui está o nosso milkshake, o nosso batido. Sim. Ok, agora vamos abrir pouco a pouco para os meus copos. Tem um belo aspecto. Sim, parece leite, mas como até não se vê a maçã aqui. Sim, se vê um pouco bom. Hum, parece tão delicioso. Sim. E é. Não fizemos muito milkshake. Mas deu para todos. Sim. Aqui estão os nossos milkshakes. Qualquer fruta. Essas são os mesmos ingredientes, mas mudar de fruta. Sim. Também pão de bolacha, como óleo. Sim. A senhora, olha, espero que vocês tenham gostado e divertido de terem aqui as Pliny Girls, com minhas convidadas, a ensinar onde a fazer um smoothie, uma receita super simples. Acho que vocês, qualquer pessoa pode fazer. Então, experimentem. E podem usar outras frutas, banana, morangos, não é? Sei lá, pera, pera goiaba, pera maçã e muitas outras coisas. Gostaram da receita? Até o próximo vídeo. Tchau. Espero que tenham gostado do dia a dia da dama do Pliny com as Pliny Girls. Um beijo grande. Até à próxima. Tchau.